E é bem aqui neste palco que você pode ensaiar com a sua banda sem pagar absolutamente nada É que o Shopping New está fazendo pra você Então, em vez de você ficar tocando lá na sua casa, incomodando os vizinhos ou no prédio que você mora Dê uma ligadinha aqui, o pessoal do Shopping New informe-se E você vai poder utilizar esse palco gratuitamente E outra coisa também, eles estão com um projeto aí Que você pode também ligar pra se informar com os cursos gratuitos Que também é uma excelente dica Agora, todas as terças-feiras, eles fazem aqui um workshop com músicos já profissionais, já consagrados Pra você também gratuitamente poder vir e participar com o pessoal aqui do Shopping New Eles realizam festivais, concursos, ensaios e dicas também sobre shows Então, dê uma ligadinha e informe-se Você vai conhecer também essa loja bem grande do Shopping New Que tem todos os instrumentos que você precisa Nacionais, importados, desde um simples violão pra quem está começando Até uma guitarra bem sofisticada também pra quem já é profissional Então você tem instrumentos de corda, de sopro Tem percussão, tem teclado, tudo o que você precisa com prazo de pagamento Inclusive, tem uns planinhos até 12 vezes Você pode vir e conversar Hoje eu tenho algumas promoções pra passar pra você Só que essas promoções eu vou passar preço à vista Mas você já sabe que tem financiamento bom aí em até 12 parcelas Então você viu, né? Tá fazendo um tour por aqui Tá vendo quantos instrumentos, a variedade que eles têm de opções Pra você poder comprar o seu instrumento musical Vamos começar então a passar exemplo de preço Bateria, que tal você que tá aí tocando bateria ou tá querendo começar? Essa aí é ideal pra quem tá querendo começar É a bateria BNB Central Custa 287 reais Ela é completa Pra quem já quer uma bateria mais sofisticada Tem a bateria Laser Pra profissionais Com dois bumbos e custa 1.969 reais Violão Como eu te falei, tem dos mais simples aos mais sofisticados Esse é o Málaga pra você que tá começando A partir de 48 reais e 70 centavos É o preço que você paga Esses precinhos são à vista E a capa pra violão que precisa, né? Você vê, é toda em corino Com precinho bom também A partir de 5 reais e 98 centavos Essa capa custa 5 reais e 98 centavos Você viu quantas opções você tem aqui no Shop Meal? É só vir e entrar em contato com o pessoal Pros shows que eu falei pra você Não é? Pra quem tá começando aí Ou mesmo você que é um músico profissional Entre em contato com o pessoal aqui do Shop Meal Eles ficam aqui domingo a domingo Todos os dias direto e reto De segunda a sexta-feira das 9 até as 8 Sábado das 9 até as 6 E domingo das 11 até as 5 da tarde Você viu? De domingo a domingo direto e reto O endereço aqui é Avenida Pacaembu 77 E o telefone é 3666-1000 Eu disse 3666-1000 É o telefone Shop E o telefone Shop E aí Mássimo E aí E aí E aí E aí Obrigado.